Salve, salve rapaziada! É o DJ Ruivo aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Estamos recebendo diretamente amparo, alô amparo, máximo respeito, rapaziada do interior de São Paulo, né, que sempre acompanha da gente, não só o interior, como o Brasil inteiro. Estamos recebendo aqui MCBH! De todo ciclone, né? Todo ciclonado. Legal, quantos anos você tem? Tenho 13 anos. Cara, 13 anos já, mano, 13 anos no funk, aí... O Pedrinho começou com quantos anos, não sei, cara. Tem uns MCs que começaram... O Pedrinho foi com 13 também. 13 também, né? Por aí, 13, 14 anos. Legal, só que você canta mais que o Pedrinho, a voz, né, a voz postada, a voz grossona, podia ser rapper. Mas canta um funk consciente, que a gente vai estar lançando nas plataformas digitais, todas as plataformas, Spotify, Google Play, Diz, iTunes, Apple Music, também aqui na página do DJ Ruivo no Facebook e também no canal DJ Ruivo Funk. São as três mídias sociais aí do DJ Ruivo, você já pode se inscrever e vai ter a música do BH. Por que BH? Bruno Henrique? Não é, é Bruno Chilaver. Aí todo mundo fala, não, coloco MC BC. Mas ficou estranho, assim, eu não curti, daí eu falei, eu vou colocar o segundo, que é o BH. Ah, tá, BH. Bruno Chilaver. Legal. Bruno Chilaver. Quem escolheu teu nome, teu pai ou tua mãe? Meu pai. Legal. E qual foi o MC que te inspirou no funk, irmão? Conta pra rapaziada aí. Foi o MC da Minha Quebrada lá, foi o MC Vi e o MC Rick Bronx. tudo de amparo lá, foi quem eu cresci vendo eles e me inspirei neles e atualmente meus ídolos aí do funk. E ele tá tudo da cor da Jamaica, né? Ciclonado da Jamaica, também hoje tá frio. Ô Bruno, eu ia te perguntar, por que tu escolheu gravar com o Didier Rui, meu irmão? Uma curiosidade. Porque eu sempre acompanho você, desde as antigas, assim, meu. Desde... Você era PB, então. 13 anos, era pequeno ainda. Desde as antigas, sim. E eu sempre gostava, assim, de mandar umas rimas, aí eu via lá você gravando. Um dia eu quero gravar. Ah, então já era uma meta sua. Quando eu vi seu anúncio, assim, eu falei pra minha mãe, mãe, olha aqui, dá uma olhada pra ver se a senhora gosta. É, porque só a mamãe pra trazer você aqui hoje, é 13 anos, né, mano? Você avisou? Legal, cara. Fico feliz. Saber que a molecadinha acompanha a gente. Aposta no nosso trabalho. É uma parceria, né? Da minha produção com a sua. E... Peguei no teu pé. Legal. Mas valeu a pena? Valeu, valeu muito a pena. Tem que fazer um negócio bom, né? Gratificante, gratificante. É uma escola, um aprendizado. Você nunca vai esquecer, certeza. Mas legal, ó. Câmera é toda tua. Quem quiser dar salve aí, ó. Seja feliz aí na câmera aí, ó. Ah, eu quero agradecer aí, ó, por todos que... Ah, que me inspiraram até aqui, né? Que não fizeram desistir. Deve ter muito amigo. Teus amigos, tá sabendo? Tá vindo pra cá hoje? Sabe, sabe, sabe. Tem o MC... João SP. Tem o MC Vi. MC Rick Bronques. Tem o Vitinho. Tem a minha mãe. Com toda essa galera aí, ó. Tem todo mundo aí, ó. Eu esqueci de mais alguém, mas é gratificante. Tá aqui. Só tô aqui por vocês que não fizeram eu desistir. Pô, legal, mano. Muito legal, velho. MCBH, DJ Ruivo. Satisfação tá com a molecada da nova geração do funk. Nova geração do funk tá aí, ó. Um deles aí é o MCBH. Produção DJ Ruivo. Música pro mundo. Música boa tem que ir pro mundo. Vai pro mundo porque é mundial. Spotify. Aguarda aí o lançamento. Tá bom? BH, DJ Ruivo, DJ Ruivo, BH. Fudeu, modinha. Pou. Pou. Tchau. Tchau. Obrigado.